Leve, bandidos levam um jet ski de um estacionamento de um condomínio em Taguatinga. Vamos ver como foi. Imagine você programar um passeio de jet ski com a família, deixa o veículo estacionado na garagem, vai dormir e quando acorda não encontra mais nada. Foi isso que aconteceu com você, né Tiago? Como é que foi? Foi uma sensação muito ruim. Acordei de manhã pra sair com o pessoal da família, chegando aqui na garagem, cadê o jet ski? Levaram, arrombaram o portão e infelizmente levaram o nosso brinquedo de fim de semana. A gente fica sem chão, a gente chega no local, quando a gente depara com a garagem vazia, é uma sensação muito ruim. Tiago conta que arrombaram um cadeado do portão para levar o jet ski. O veículo era usado pela família há mais de 16 anos. Como o prédio em Taguatinga Norte não tem câmeras de segurança, a esperança do empresário é que as câmeras do Detran, perto do local, tenham flagrado os criminosos. Pedi a imagem do Detran aqui da Avenida Via Estádio, né, que eu creio que eles tenham saído por aqui, e na segunda-feira eles vão me ceder as imagens. Este é o terceiro jet ski furtado em menos de seis meses em Taguatinga Norte. Essa semana, a TV Record mostrou o furto de uma lancha em Vicente Pires. As câmeras do Circuito de Segurança dos Condomínios flagraram, minutos depois, a ação dos criminosos. Observe que o veículo é puxado por um carro preto, que reduz a velocidade ao passar por uma lombada. Falta muita segurança e, inclusive, a gente tem a associação da polícia aqui ao lado, né, e até hoje, segurança que é bom nada. Tem gente montando uma loja náutica por aí. Tem gente montando. Primeiro, lá em Vicente Pires, você viu a imagem no finzinho da reportagem da Mara, uma lancha de 25 mil reais que foi levada. Agora, a imagem está aí na sua tela, esse pequeno condomínio em Taguatinga, um jet ski foi-se embora também. Será que é o mesmo grupo? Será a Letícia Diniz que é uma quadrilha que está montando aí uma loja náutica e a polícia ainda não sabe? É muito suspeito, né, Henrique? Um dia uma lancha, outro dia o jet ski, na hora que a gente estava vendo aí, discutindo as pautas, a gente também achou super esquisito. Será? Será? Polícia, no caso, acompanhando atentamente. E o balanço de olho, de olho também. Até agora, a polícia não prendeu quem levou a lancha, de 25 mil reais lá em Vicente Pires. E agora, evidente, a polícia na cola de quem levou esse jet ski desse pequeno condomínio em Taguatinga. E agora, a polícia não prendeu quem levou esse jet ski.